Opa, vamos fazer uma questãozinha sobre répteis e anfíbios? Uma questão de zoologia, caiu na prova do Enem. Vem fazer comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Sou o professor Jean Brito, esse é o canal Biologia na Veia, de apoio aos seus estudos. Estamos respondendo o prova do Enem PPL 2018. Essa questão que a gente vai fazer agora, gente, questão de número 10, sobre répteis. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para a economia de água metabólica. Essa característica seria prejudicial aos anfíbios, pois acarretaria problemas. Gente, a questão trouxe um texto falando sobre répteis, dizendo que a pele dos répteis tem um revestimento com queratina. E esse revestimento de queratina, gente, é um revestimento impermeabilizante. Esse revestimento de queratina nos répteis, ele é super importante, pois impede a perda de água. Lembre-se, os répteis têm respiração apenas pulmonar. E a pele deles é seca, escamosa, muitas vezes até podendo ter casco, podendo ter placas, mas com uma estrutura espessa de queratina. Nos anfíbios, isso não seria legal, porque não seria uma coisa boa para os anfíbios. Por quê? Eu preciso que você, aluno, lembre. Os anfíbios, na fase adulta, respiram por pulmões, tem pulmões saculiformes, e complementam a respiração através da respiração cutânea. Ou seja, anfíbios também respiram pela pele. Quem respira pela pele, não é interessante ter uma camada espessa de queratina na superfície da pele. A queratina é impermeabilizante. Anfíbios têm pele úmida, delgada, e bem vascularizada. Isso tudo termina favorecendo a permeabilidade. E é graças a isso que os anfíbios conseguem fazer trocas gasosas através da pele. É muito importante lembrar isso. É exatamente o que eu vou buscar nessa questão, tá, gente? Nos répteis, houve a conquista definitiva do ambiente terrestre. Pelo surgimento de uma pele seca, uma pele impermeável, pelo surgimento do pênis, né, que proporcionou a fecundação interna a esses vertebrados, pelo surgimento do ovo com casca, uma ótima adaptação à economia de água pela esqueta nitrogenada de ácido úrico. E no anfíbio, a gente tem essa limitação de ambiente, né, o organismo tem que viver num ambiente úmido, num ambiente que ainda tem uma certa disponibilidade de água, depende de água pra reproduzir. E basicamente nessa questão vou buscar a dependência de uma pele úmida e uma pele delgada, bem vascularizada e não... é uma pele que não é rica em queratina. Exatamente respiração. Vamos buscar isso aí, tá bom? Letrados assim. Problemas circulatórios em razão da limitação na força contrátil do coração tricavitário. Não tá certa essa ideia não, tá, gente? Realmente, anfíbios têm coração tricavitário, né, com dois átrios e um ventrículo, mas não seria essa relação, tá? Letra B. Problemas excretórios em razão da incapacidade renal de processar níveis elevados de urina. Não tem relação aí com a situação da queratina na pele, né? Letra C. Problemas digestivos em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito diluídos. Não é o caso também. Letra D. Problemas locomotores em razão da incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado. Não tem nenhuma relação com a pele impermeável. E a letra E. Tá, gente, que só sobrou ela. É a resposta ao que a gente tava buscando. Problemas respiratórios em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas. Como eu falei pra vocês, como os anfíbios têm pulmões saculiformes, esses pulmões não dão, assim, uma troca gasosa tão eficiente aos anfíbios. Daí a necessidade de uma pele úmida, uma pele delgada, bem vascularizada e permeável. O que não seria proporcionado pela presença aí da queratina. Tá bom? Resposta certa dessa questão, gente? Letra E é uma questão fácil. Na minha opinião, fácil. Porque as outras alternativas não trazem, assim, possibilidades viáveis. Tá bom? Não deixa dúvida. Resposta letra E. Pode marcar. Você gostou? Inscreve o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando nesse projeto super importante, que é o da sua aprovação. Arroba Giambrito. Me sigam nas redes sociais. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho